Muito bem, eu sou o professor Josino Malagueta, vou trabalhar com vocês aqui a aula 227 de Sociologia com o tema Juventudes Tradicionais, Rural e Indígena. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre essa categoria e essa parcela da sociedade brasileira e ver aí quais são os seus desafios, ver como é que elas são constituídas, é isso? Então vamos lá, primeiro o que é que são juventudes tradicionais, como é que se entende isso na sociedade? Então, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, chamado PNUD, cerca de 5 milhões de brasileiros fazem parte dos povos e comunidades tradicionais ocupando um quarto do território nacional. E é dentro desse conjunto da população que nós vamos trabalhar com a juventude. Então essas populações representam segmentos diversos, desde os mais conhecidos, como por exemplo os indígenas, fazem parte desse conjunto, os quilombolas, os remanescentes dos escravizados, até os de menor expressão, como os chamados faxinais, que vivem no Paraná e plantam mate e criam porcos. E os chamados pomeranos, é uma etnia europeia que vive no estado do Espírito Santo. Então todo esse conjunto da população brasileira que vive na zona rural e dentro dessa população nós vamos trabalhar da juventude, a juventude que faz parte desse conjunto da população brasileira, certo? Muito bem. Então grande parte desses povos moram em lugares distantes, o que dificulta o acesso às políticas públicas. Então vejam, os povos que vivem, são chamados de tradicionais, vivem em áreas de difícil acesso, portanto estão aí, estão ausentes as políticas públicas para atender essa população. A gente sempre fala, quando a gente fala de biodiversidade que temos no país, mas a gente esquece que ela existe graças à sociodiversidade aos povos e comunidades tradicionais. Então existe essa população, essa população tradicional, ela é responsável pela preservação também do nosso meio ambiente, certo? Muito bem. E como é que se dá, no caso, para essa juventude rural, como é que chega a educação, a questão da educação? Então a educação, ao mesmo tempo que promove a oportunidade de uma profissão, com isso uma melhor remuneração e menos desgaste, promove também o êxodo rural, com todas as suas consequências advindas daí. Veja essa dualidade que existe com os jovens da zona rural. Primeiro, eles querem fazer parte da sociedade, querem estudar. Porém, quando eles estudam, se qualificam, muitas vezes eles vão, para fazer isso, eles precisam sair da zona rural e ir para a cidade. E aí na cidade, como a gente sabe, vão habitar aí as regiões de periferia, etc. Vão ter empregos. Se não conseguir se qualificar, que é difícil, eles vão ter aí, ser subempregados. E aí nós vamos pegar um recorte dessa juventude rural e vamos falar então da juventude indígena. Muito bem, as juventudes indígenas se representam através da organização de movimentos de classes, seminários e encontros na perspectiva de garantir seus direitos e a manutenção de sua identidade sociocultural. Está crescendo cada vez mais na juventude indígena. Essa categoria deve ser entendida enquanto expressão categoria no próximo movimento, no próprio movimento indígena nascido no contexto atual e que se expressa enquanto discurso apropriado por um grupo específico no contexto sociocultural, principalmente aqui na região da Amazônia, do Rio Negro, por exemplo. Essa parece ser uma categoria que foi sendo naturalizada. Então, a juventude indígena está se organizando e está buscando participar politicamente, culturalmente e socialmente da nossa sociedade, também da sociedade envolvente. Então, paralelamente a esse processo de articulação política, no âmbito da formalidade e até provocando-a, existe outro processo organizativo de jovens que buscam a diversão, o lazer e que um jeito, um estilo próprio de articulação provocam a sociedade que acerca e exerce força sobre os espaços e instituições pelos movimentos indígenas e pelas esferas de governo. Então, vejam, nós estamos tratando aí de dois grupos. Um grupo que é organizado socialmente, politicamente, para buscar o seu direito, e outro grupo de jovens indígenas que se organizam principalmente nas pequenas cidades. E aí tem uma outra organização que é mais marginalizada do processo da sociedade envolvente. Os dois movimentos, de um lado, os jovens organizados politicamente, do outro, os jovens dos grupos que são estigmatizados, provocam impactos diferenciados em contextos socioculturais diferenciados. No entanto, as ações desses grupos se tangenciam e ou estão interligadas no cotidiano das cidades e das comunidades indígenas, principalmente nas comunidades do interior. Quais são os desafios das juventudes brasileiras, principalmente da juventude rural brasileira, e da juventude como um todo? No Brasil, os desafios da juventude se intensificam diante das profundas desigualdades sociais existentes no país, pelas quais o público jovem, pobre, negro e de periferia é um dos mais afetados. Certo? Então vamos lá. Os números comprovam isso que nós falamos, vamos ver agora no nosso VT. O indicador da juventude na renda domiciliar, vejam lá. 30,4% dos jovens brasileiros vivem com meio salário mínimo. É isso? Então vejam como que essa nossa juventude é sacrificada. Nós não temos políticas públicas que venham atender as necessidades da nossa juventude. Por isso, grande parte da juventude está aí sem acesso ao lazer e buscam outros tipos de lazer que afetam a sua vida. Certo? Muito bem. Vamos lá? Então a taxa de homicídio, falando da questão da violência entre os jovens, Outro indicador importante, que grande parte dos assassinatos que a gente vê na sociedade é, vem, estão aí nessa parte da nossa sociedade. Então a taxa de homicídio entre os jovens pretos e pardos é de 148,8 e de 140,9 por 100 mil habitantes, respectivamente, ao passo que entre os brancos é de apenas 69,2. Então a gente vê nesse quadro como que a juventude, provavelmente a juventude mais pobre e a juventude negra é mais sacrificada no nosso país. 78% das mortes dos jovens do sexo masculino são ocasionados por causas externas, homicídios e acidentes de trânsito. Então vejam lá, mais um dado aí que afeta a nossa juventude como um todo. Não é isso? Então vejam, são dados que a questão do álcool, também que afeta a nossa juventude. Vamos ver lá. O grupo de 18 a 24 anos registra o maior percentual de dependente de álcool, de dependência do álcool. Vejam lá, 19,2% consumo de álcool entre 18 e 24 anos. E 12,3% consumo de álcool entre os de demais idade. Então a faixa etária da juventude está mais aí ligada ao consumo de álcool. 30% dos casos notificados da epidemia de AIDS concentra-se no grupo de 15 a 29 anos, sendo a transmissão sexual a principal forma de contágio. Outro dado que é importante que a gente reflita sobre a questão da nossa juventude. Certo? Então vejam, são dados que são dados alarmantes, né? Quando se refere à população em geral, principalmente aí tirando, fazendo um recorte para a juventude. Então é preciso que o Estado crie políticas públicas que atendam essa parte, essa parcela da população brasileira. Então quais são os principais, os princípios do Estatuto da Juventude? Vamos ver que então se criou o Estatuto da Juventude para criar, para vir de encontro a essas problemáticas. Promoção da autonomia e emancipação dos jovens, é importante, e que se criem políticas que vão nesse encontro. Mais um, promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do país, é importante incluir a juventude nesse processo de participação do nosso país, do desenvolvimento do país. Mais um princípio. Reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, universais, geracionais e singulares. Mais um princípio que traz o Estatuto da Juventude. Respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude. Mais outro princípio. Promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação. Então, vejam aí, gente. Esses princípios são importantes para criar políticas que venham minimizar essa situação que nós vimos nos dados sobre a nossa juventude. Então, o Estatuto da Juventude e as políticas públicas da juventude. É uma lei, o Estatuto é uma lei originária de autoria do Poder Legislativo e sancionada pela presidenta Dilma. Em 5 de agosto de 2013, a lei tem por objetivo a proteção de direitos e deveres da juventude nacional, tais como os direitos à cidadania, à participação social e à política e à representação juvenil. O jovem é preciso que o jovem participe do processo de desenvolvimento do país e também de discussão das políticas públicas que venham de encontro às suas necessidades. Então, aí nós vemos uma imagem do Estatuto, é uma lei escrita, está aí. É só colocar em prática, não é isso? Muito bem. Esse Estatuto é uma política que foi determinada, que foi elaborada pelo Poder Legislativo em busca de atender as necessidades da juventude brasileira, tanto da juventude rural, principalmente dentro desse conjunto da juventude, é a mais penalizada e a juventude como um todo. Mas a juventude que vive na zona urbana é uma juventude que tem muito maior assistência do que aquela que vive na zona rural. O pessoal da zona rural como um todo tem menos acesso às políticas públicas. Então, é necessário que o poder constituído, o poder público, o Estado brasileiro, tanto a nível federal, como a nível estadual, como a nível municipal, desenvolva e implemente políticas públicas que venham atender a nossa juventude, porque elas necessitam desse atendimento até para que o nosso país possa se desenvolver com qualidade. Um país que despreza a sua juventude não tem futuro. Não é isso? Muito bem. Vamos então agora para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem. Nós temos aí duas questões. Vocês vão ler com atenção as questões, vão responder e daqui a pouco a gente volta para a correção. Tá bom? Bom trabalho. Tchau. 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 Muito bem, vocês trabalharam com tranquilidade, certamente responderam tudo aí 100% correto. Vamos fazer essa correção agora? Vamos só confrontar como é que vocês responderam aí. A primeira questão diz o seguinte, marque a alternativa que apresenta aspectos que você conhece das juventudes tradicionais. Letra A, jovens inseridos nos contextos urbanos de grandes cidades. B, meninas entre 10 e 15 anos em vulnerabilidade social. Letra C, são os jovens representantes da sociodiversidade brasileira e mundial. D, são os jovens indígenas que não possuem contato com a sociedade branca. Letra E, são jovens ruralistas em atividades nos centros comerciais urbanos. Qual foi a letra que vocês aí marcaram? Vamos lá? Certamente, vocês marcaram aí a letra certa, a letra alternativa C. Não é isso? A alternativa C é a letra correta, que diz que a juventude tradicional são os jovens representantes da sociodiversidade brasileira e mundial. E, aqui no Brasil, é a juventude que vive no campo, isto é, na zona rural. Os remanescentes dos quilombos, não é isso? Aí os chamados quilombolas. E indígenas, que até pouco tempo, era uma categoria que vivia a invisibilidade social e política. Muito mais os indígenas do que os outros jovens rurais. É isso? Então, isso nós chamamos no Brasil de sociedade tradicional. Juventude tradicional, quer dizer. Muito bem. Vamos, então, para a questão 2. A questão 2 diz, comente sobre os dilemas enfrentados pela juventude rural, enquanto a continuidade das atividades rurais e a ida para os centros urbanos. Nós vimos o seguinte, existe aí um dilema, não é isso? Existe aí uma preocupação. Porque o jovem quer ficar na zona rural, ajudando seus pais, mas eles precisam também de formação. E nós temos dificuldade no país de levar a educação para essa juventude rural. O que é que acontece? Eles, então, vão para a cidade. E muitas vezes na cidade, em busca de formação, não conseguem essa formação. Não é isso? E vão fazer parte da grande massa da população que vai ser subempregada. Não é isso? Então, vamos ver o comentário que vocês poderiam aí responder. E que vocês certamente responderam. Então, os estudantes, o estudante poderá apresentar vários dilemas enfrentados pela juventude rural brasileira. Além do preconceito, que é estrutural, também sofre com a falta de implementação de políticas públicas para essa categoria social. Pois, o Estado lhe nega saúde e educação de qualidade, assim como cultura e lazer. Se os jovens deixam o campo em busca de melhoria de vida nas cidades, se encontram, se defrontam com a baixa qualidade que lhes impõem, uma baixa remuneração e moradia nas periferias. Que trará ainda mais dificuldades para uma vida longe de suas raízes culturais e sociais. Então, é o grande dilema. Se ele fica no campo, na zona rural, não tem acesso à educação nem à saúde. Se vai para a cidade, como não teve essa formação, vai compor a grande massa de trabalhadores que vai compor o chamado subemprego. E esse subemprego vai ter uma baixa remuneração. Tendo uma baixa remuneração, vai para morar nas periferias das cidades. Então, veja como que é como se fosse uma bola de neve. Então, a nossa juventude sofre esses problemas. Daí, a importância de se criar políticas públicas para essa juventude rural, para que eles não saiam do campo, para que eles fiquem no campo e ajudem as suas famílias e contribuam para a produção de alimentos, porque grande parte da alimentação da sociedade vem da chamada agricultura familiar, dos pequenos agricultores, porque os grandes agricultores, o agronegócio não produz alimento, produz alimento, mas para vender para fora, para exportar, para as commodities. Quem produz alimento para botar na mesa do brasileiro são os pequenos, são os chamados agricultores familiares. Esse sim produz alimento para alimentar a população, com isso faz com que caia o preço do alimento e todos possam se alimentar. Nós estamos vivendo no país hoje um problema sério, o problema da fome, exatamente porque o país está carecendo de políticas públicas que venham atender a agricultura familiar. Então, é importante que o Estado brasileiro desenvolva políticas públicas para que dê leve educação de qualidade para esses jovens, para que eles permaneçam no campo e que contribuam com a sociedade no sentido de produção de alimentos com mais qualidade e quantidade também para a nossa sociedade. Até a nossa próxima aula! Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.